Música 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 Que loucura, já começamos aqui no Z78 Opa! Esqueceram de mim gente? Ou vocês esqueceram? Aquele filme lá, velho Era bom naquela época É Aquele lá no Natal é um clássico Como gerado clássico Aquele filme assim que dizem Dizem que é o clássico, velho Aquele é todos A lenda Vamos apostar negativo pra alguém, velho Esse cara não vai ganhar Você vai apostar em mim? Você acha que eu quero o mal dos meus amigos? É sério, velho Alimenta Vamos lá, vamos lá Vamos Eita Olha que da hora que foi, velho Pior, né? Fiquei até arrepiado aqui, velho Ah, olha isso, velho Ah, os caras já saíram faz horas Nossa, olha aquilo ali em cima O GTA todo errado Já foi um bom jogo no GTA, velho Eu concordo Ele não é bom, velho O jogo é tudo zoado, velho Os caras começam antes O que é isso, velho? Eu não entendi o que aconteceu O GTA de raiz é no PS3 Essa que é verdade, velho Eu não entendi Nem o GTA vai chegar ao nível do que foi no PS3 Nunca, né, velho? Nunca Ah, o que é isso? O que é isso? Bateu a bad assim, velho? Bateu a nostalgia, velho Bateu a nostalgia, velho Bateu a nostalgia, velho É, vai lá então, oi? Nossa, olha o cara, galera Que louco Não, 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 não Ah, velho Eu não aguentei, velho Eu me segurei, velho Eu me segurei o máximo que deu, galera Ah, os caras já estão terminando lá, velho Sai fora Aí, eu não acredito Ah, então Ah, que isso, velho? Por que o carro já... Pera, tem alguma coisa errada aí Então, trate de começar a acreditar, Nikos Ah, eu sei que vai terminar, né Ah, eu sei que vai terminar, mas eu sei que vai terminar Como assim, eu já caí aqui Prevaleceu, velho Ah, os caras não... Ih, Mike, deu aquele glitch lá que o carro nem sobe mais Ah, que glitch, velho O cara caiu no conto do glitch Caiu no conto do glitch Ah, o Mike joga com o Control Freak aí Que ia falar o quê? Que tem a ver, nossa A casa caiu, Mike A casa caiu, velho A casa caiu, velho A casa caiu, velho É cheat, hein, Mike É... Ô, ô, ô Ô se é, né, velho Uuuu Ah, o cara passou, velho Não acredito Pois acredite, velho Acredite Acredite nos seus sonhos, velho Acredite nos seus maiores sonhos Por que você tá... Por que você tá... Eu fui enganado por esse All Ride, velho Ah... Fala sério Tudo será possível Se você acreditar em seus sonhos Olha só, hein, galera Palavras bonitas sendo faladas, hein Aí... Ah... Ah... Ô, o louco, velho Quem concorda com ele, você concorda? Eu acho que o Nicolás nem chegou lá ainda, né, mais Que não, velho Eu já cheguei lá no último Olha o cara Cara, mãe, cara Querendo prevalecer, velho Cara, mãe, formada, olhou Opa Não é aqui Que isso, velho Que isso O cara quer se prevalecer Agora eu vou, hein, velho Sério, ó Sério Ah... Parabéns, velho Parabéns, ó Ô, o Nicolás cometeu ali algum suicídio, né Você já terminou a corrida, mãe Ah, não, velho Fala sério Eu já, né, velho Sério Ah, olha isso Filha da mãe mesmo, velho O que aconteceu? Foi... Não, hein, velho Deixa eu ver aqui a... A câmera Tô na tua câmera, hein, ó Vê aí, velho Que eu vou caprichar agora Ah, vou Ó, tá vendo? Tô vendo, velho Tá indo bem, hein Foi Isso, pra cima? Foi Boa Calma, velho, calma Ah, olha... Foi culpa minha, mãe Olha bem nos meus olhos e me diz que ele fica... Vê a do Nicolás lá, velho Deixa eu ver aqui a do grande Nicolás, né Olha só esse Nicolás, velho Agora vai, hein Oxe Aí eu tô atrás dele ainda, ó Olha aí, ó Olha isso Vai, perfeito Continua Sobe! Pô, Nicolás ali, faltou boa vontade, hein Mentira Dei Ih... Foi Caraca, mas você acreditava naquilo, hein, velho Não 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 Ó, o Igor desistiu, velho Nossa, vai jogar esse controle e a voa, velho Ah, você compra outro, depois, ó Você compra 10, aí, deixa de reserva Nossa, o que você quis ensinar, tem? Você comprou 10, velho. Na próxima eu vou fazer voar esse controle, eu tô falando. Então faz, velho. Na próxima vez você erra. Sendo mais até a próxima, porque eu vou acertar, né, velho? Por sinal, o level do Nicolas é bem característico, né? Olha ali, ó. Um hacker? É, 224. Ó. Olha isso. Ah, para, Nicolas. Para. Ih, vai rolar o INC, hein? Vai rolar o INC, assim, gostoso, hein? Não! Nossa, velho. Ah, Nicolas, foi sem querer, velho. Não, não, não. Tudo bem, velho. Eu sei que você é desse tipo. Como assim? Não, eu nem terminei. O cara largou o controle. Deixa eu voltar, então. Ai, ai, ai. O controle já estava lá do outro lado, né, do corpo, né, velho? Perfeito, hein, Nicolas. Encaixou certinho. Aí, ó. Boa. Vai. Mantém, velho. Isso. Não, subiu demais, velho. Você não pode encostar na parte de cima, Nicolas. Vai, agora eu vou ir. Eu vou ir, velho. Agora eu vou ir. Eu sei que você vai. Eu sei que você vai. Isso, a linha cai, ó. Perfeito, velho. Perfeito? Aonde? Aqui, mano. Eu estou vendo ele. Ah! Aham. Grande. Não. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Ô, Nicolas, você tem mais... Dois minutos, hein, velho. Dois minutos, velho. Dois minutos. Dois minutos. Sai fora. Sai fora. Dois minutos é mais que três chances, velho. Que isso? Ah, não valeu isso. Não interessa, velho. Não interessa. Não é que não, mas sai fora, velho. Vai esperar aí, velho. Espera aí, velho. Espera aí, velho. Eu não, velho. Vou lá tomar um café, daqui a pouco eu volto, velho. Não, não. É todo mundo, né, velho. Esse é o tal do mula. Grande. Agora vai, agora vai. Ajeita esse carro aí, velho. Ah, o AG, Nicolas. Pode ir. Ah, sai fora, velho. Tá louco. Sai fora, cara. Ah, velho. A gente quer ajudar, velho. Não dá. Grande. Olha, o Nicolas tentou com todas as suas forças, hein. Gente, o quê, velho? Fiasco, velho. Fiasco. 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 O N.C. 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 Hoje foi, hein. Que loucura, hein. Ele já ficou, né? Assim. Fiasco, velho. Fiasco. Sério? Esse é bem nerdão, né, mano? Tipo, a gente tá jogando aí, né? Hã? Ajuda aí, Nicolas. Ofende ele, mano. Ah, o cara. Ó, vocês estão escutando isso, galera? Aí, ó. Tá tudo gravado, hein? Não sei de nada, hein? Esse cara... É tudo gravado mesmo, hein? 4.000 RP, velho. Uxi. Maravilhoso. Ó, ó, ó. Ó. É isso aí. Então é isso aí. Falou. Falou.